Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Iva Jardim Hoje na noite de Natal, né? A gente aqui com a nossa ceia, coisa simples Mas eu tô muito feliz, graças a Deus, foi um ano difícil Esse ano, pessoal, foi um ano tão difícil, muito complicado Só na oração mesmo, Deus com muita proteção É assim, graças a Deus, a gente tá bem, nossa família A gente ora muito, minha mãe é assim, super religiosa Então a gente pede muito a Deus proteção, não só pra gente, pra família Pros amigos, pro Brasil, pro mundo, né? Foi um ano muito complicado Eu desejo um Feliz Natal pra todos os meus amigos, minhas amigas Meus parentes todos E que Deus traga muita proteção, muitas bênçãos pra vocês Muita tranquilidade, prosperidade Ambulância E tudo de maravilhoso Um beijo, pessoal! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina Aqui do dia 24 de dezembro, né? Fiz algumas coisas, né? Agora estou fazendo aqui a sobremesa Banoffee Eu tô usando, pessoal, essa maisena de chocolate Olha a cor que ficou Mas vai ficar muito saboroso Essa torta Banoffee Aqui eu já Já bati o creme de leite com o doce de leite, né? Já caramelizei aqui as bananas Tá um pouco escuro E agora falta só bater o chantilly com o leite em pó E é pra fazer nossa torta pro jantar de Natal Olha que lindo que ficou A nossa torta Banoffee Colocando umas castanhas aqui Natal, né? Que lindo que ficou, pessoal Fiz duas Uma eu vou fazer pro jantar de Natal Porque a família toda Porque os meus irmãos Uns moram mais distante Então alguns vêm à noite Outros vêm Pro almoço dia 25 Ficaram lindas, né? As nossas tortas Banoffee Tem no canal aí, viu, pessoal? Muito fácil de fazer Uma delícia Eu já fiz a farofa Pra nosso jantar de Natal Pra nossa ceia Só fiz só com linguiça Coloquei um pouco de cenoura ralada Azeitona Frutas cristalizadas É, uva passas E só isso E ficou muito saborosa Fora o tempero que eu coloquei, né? Maravilhoso Alho, cebola É, açafrão Pra ficar assim Amarelinha, né? Na realidade Essa farinha Eu comprei em Minas Gerais Justamente Pra fazer essa farofa Mas ficou muito boa, viu? 24 de dezembro, né? Tô aqui Concluindo a arrumação da casa Tudo arrumadinho Já deu uma arrumada aqui Já limpei o banheiro A sala também já Já está pronta Olha, fiz aqui Nossa última sobremesa, né? Que é o pudim Pra variar Quebrou, né? É que essa forma Tá deformada Que delícia Já deu uma geral aqui Arrumei a cozinha Ainda tá nos assados Mas tá tudo arrumadinho Aqui tem uma baguncinha ainda Tudo bem? Linda a nossa árvore, né? Olha aí Coisinha linda Feliz Natal Coisinha fofa Dá Feliz Natal pro pessoal aí E aí, pessoal Feliz Natal pra todos Oi, Biso Tá aqui com medo dos fogos? Pessoal Nossa noite de Natal Dia 24, né? Olha, fiz pão de metro Aqui fiz recheado com presunto E queijo e requeijão Panetone Chocotone Bolo Pãozinho Frutas É Essa aqui é a nossa A nossa ceia de Natal Meu irmão chega daqui a pouco Com a família, né? Aí fez também Maionese Fricassé de frango Farofa Fiz uma sangria Daqui a pouco tem Carne assada Carne assada Pernil E também Temos Um chester Eu fiz um chester Um frango Fiz pudim Mas o pudim Eu vou servir amanhã No almoço Pessoal Quero agradecer Muito Esse Natal As minhas irmãs A Ilse E a Nilza Que me proporcionou Esse Natal Maravilhoso E também O meu amigo Lorivaldo São pessoas Que me ajudaram E por isso Essa ceia Maravilhosa Muito obrigada Feliz Natal Para todos Estou aqui Na casa da Mames A gente faz Sempre Aqui A nossa Ceia de Natal E agora É só guardar O pessoal Comprei melancia Põe aí Para mim Mãe É para ficar Refrescante Daqui Mãe Cuidado Vai cair Lindo É um pouco De ferro Isso daí Ah tá Você quer deixar Dentro Pegar a latida E deixar boiando Tá dona Lourdes Tá congelada Mãe Não perra aí Obrigada Nicolas Vinicius Meu irmão Minha cunhada Presentinhos Maravilhosos É da lojinha Do meu sobrinho Vinicius Ele tem uma loja Virtual O Bisu Também Ganhou Biscoitinho Do Pet Shop Legal Né Bisu Presentes Da Eduarda Olha que legal Gente Eu adoro Isso aqui Eu amo Isso É Esse daqui É um Vamos ver Ai que delícia É um creme De ameixa E flor De cerejeira Maravilhoso Amo isso Muito obrigada Princesa Meus irmãos Minha cunhada Deus abençoe Viu Tchau 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 Tchau